Olá, o governo informou que vai entrar em contato com a Organização das Nações Unidas, a ONU, para esclarecer as medidas que vem tomando em relação ao desastre de Mariana, Minas Gerais. Nesta quarta-feira, a ONU emitiu um comunicado que traz um relato de dois especialistas sobre a situação do desastre. Eles pediram ao governo brasileiro e às empresas responsáveis pelo acidente, a Vale e a BHP Billington, providências imediatas para a proteção ambiental e das comunidades vizinhas. O governo brasileiro vai esclarecer à ONU seis pontos que já vêm sendo tomados aqui no Brasil. A primeira ação federal efetiva foi atuar no socorro e nas buscas por desaparecidos no local onde o acidente aconteceu. Foram tomadas também medidas para garantir água para o consumo dessas pessoas. O Rio Doce está sendo monitorado 24 horas por dia. A empresa Samarco Correia, responsável pelas barragens que se romperam e que pertencem à Vale e também à BHP, foi multada. Um plano de recuperação da bacia do Rio Doce está em execução. Em uma última medida, está sendo criada uma força-tarefa para salvar os animais que estão ameaçados por causa do desastre. Leandro Alarcon, direto do Planalto. Leandro Alarcon, direto do Planalto. Amém.